Graças ao Senhor Jesus, meu boa noite a todos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja em sua vida. Está começando mais uma oração da minha noite e é com muito prazer e alegria que estou aqui mais uma vez para orar com você, para abençoar a sua vida e determinar com que o milagre venha a acontecer de fato e de verdade. Não importa a realidade que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, o importante é que o nosso Deus tem todo o poder e toda a autoridade para abençoar a sua vida. Falar em abençoar, eu quero que desde já você prepare o seu copo com água. Daqui a pouco nós estaremos orando, consagrando esta água ao nosso Deus, onde eu tenho a certeza que o milagre irá acontecer de fato e de verdade. O meu copo com água já está aqui pronto e tenho a certeza que a partir do momento que nós apresentarmos em oração, esta água será um veículo do poder do nosso Deus a transportar do seu poder para a vida daquele que está aflito, sobrecarregado, angustiado e é onde o milagre com certeza irá acontecer. Hoje eu quero falar a respeito de pessoas que com o decorrer do tempo, com o decorrer das lutas, das dificuldades, acabam esquecendo quem é o seu Deus e o poder que o seu Deus tem para fazer os milagres acontecerem. Pessoas que permitem com que as suas limitações façam com que elas achem que a limitação de Deus existe. Deus é ilimitado. Quem é que pode medir a força de Deus? Quem é que pode medir a grandeza do seu poder? Ninguém. Então, independente de qualquer situação que você esteja passando, enfrentando, independente da realidade que esteja em sua vida, você não pode olhar para Deus como estivesse olhando para si. Você não pode medir a capacidade de Deus, dizendo, ah, nem isso Deus pode resolver, nem aquilo Deus pode operar. Deus pode todas as coisas. A própria palavra do Senhor diz que tudo é possível na vida daqueles que crer, na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que acreditam. Então, independente da realidade que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja passando, que você esteja enfrentando, eu digo a você que creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é forte, creia que Ele é poderoso, creia que Ele pode fazer, creia que Ele traz a existência que não existe e proporciona a cada um de nós o milagre que nós precisamos e que nós necessitamos. Então, às vezes, pessoas se deparam diante de problemas que acabam intimidando elas ao ponto que elas não conseguem acreditar que se elas forem à igreja, se elas buscarem oração, se elas pedirem ajuda ao pastor, a vida delas irão mudar. Pessoas que permitem com que as dificuldades venham mudar a sua fé. Não é as dificuldades que tem que mudar a nossa fé, mas a nossa fé que tem que mudar as dificuldades. E isso acontece justamente quando nós estamos firmados na palavra do nosso Deus e crendo do que o nosso Deus é capaz e poderoso de fazer. Quando Gideão estava malhando o trigo no largar, um anjo chega até ele e diz, Tu és um varão valoroso. O que é que Gideão diz? Como eu sou um varão valoroso se eu estou aqui malhando o trigo para os meus inimigos? Aí ele diz, Do que foi feito as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Que com um forte nos tirou da terra do Egito para nos levar a uma terra que manda leite e mel. Gideão, mesmo naquela situação difícil, ele não deixou de olhar para a promessa de Deus, ele não deixou de olhar para aquilo que Deus tinha prometido aos seus pais. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Mesmo que nós venhamos a estar em uma situação difícil, mesmo que nós venhamos a estar em uma realidade complicada, nós não podemos perder a certeza e a convicção que a palavra de Deus irá se cumprir em nossa vida, que o nosso Deus irá proporcionar o milagre e a resposta que precisamos, que necessitamos, e que esta realidade será mudada, será transformada para honras e glórias do nosso Deus. Você pode estar agora em uma situação muito difícil, você pode estar agora em uma situação muito delicada, mas o nosso Deus, que é forte, que é fiel, que é poderoso, que é maravilhoso, pode mudar esta situação, se de fato você crer de fato e de verdade. Então, o que é que eu te digo? Não deixe a realidade que você está vivendo mudar a confiança que você tem diante de Deus. Não deixe com que os problemas subam ao seu coração, cheguem ao seu coração, ao ponto que digam, ah, como é que eu vou vencer? Quando isso acontecer, olha para o teu Deus e lembra do que ele já fez. O nosso Deus é aquele que fez o mar se abrir, o sol parar, a sombra do sol retroceder, é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então, por que eu vou me render diante das dificuldades? Por que eu vou me render diante das contrariedades se o meu Deus, ele é o Todo-Poderoso? Se ele é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade? Então, eu vou enfrentar cada obstáculo, eu vou enfrentar cada luta, eu vou enfrentar cada dificuldade, acreditando que a palavra do nosso Deus vai se cumprir em nossa vida. E é por isso que eu quero ler o que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo número 7, quinto livro da Bíblia, se você tem a Bíblia e quer acompanhar comigo, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 17, quando diz o seguinte, Se disseres em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Deus estava aqui, dando a orientação a Israel, que quando ele chegasse a herdar aquela terra prometida, estaria ali, já os inimigos ocupando aquela terra. E se de repente eles olhassem para aquelas nações que estavam naquela terra e dissessem, essas nações são mais fortes do que nós, são mais numerosas do que nós, como nós poderemos herdar essa terra? Como nós poderemos vencer esses inimigos? como nós poderemos superar e suportar esta guerra e esta aflição? Sabe qual é a resposta de Deus? Versículo 18, Delas não tenha temor, não deixe de te lembrar do que o Senhor, teu Deus, fez a faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor, teu Deus, te tirou. Assim fará o Senhor, teu Deus, com todos os povos diante dos quais tu temes. Deus fala para Israel que quando Israel chegasse diante de um inimigo que era mais forte do que eles, mais numeroso do que eles, eles lembrassem do que Deus já tinha operado, do que Deus já tinha feito na vida deles. E é isso que nós temos que entender. O nosso Deus, ele não fez milagres, ele faz. Ele não operou maravilhas, ele opera. O mesmo Deus que agiu aqui na vida de Israel, o mesmo Deus que com um forte tirou Israel da terra do Egito, daquela escravidão, é o mesmo Deus que pode tirar da escravidão que você está vivendo agora. É o mesmo Deus que pode mudar a realidade que você está passando agora. É o mesmo Deus que pode mudar a tua vida, mudar a sorte que você está vivendo, passando e enfrentando. Agora, talvez o que você permite é que com que a dificuldade, a contrariedade tire de você a certeza do que Deus pode fazer. O que eu quero que você entenda nesta oração é que você não pode esquecer do que você é para Deus e o que Deus é para você. Você não pode esquecer do que o nosso Deus pode fazer em sua vida. que se levante e quem quiser se levantar, você pode vencer através da fé em Cristo Jesus. Através da sua fé no Senhor Jesus Cristo, essa situação pode mudar, este quadro pode se reverter e você pode, de fato e de verdade, alcançar a vitória e a bênção que precisa, que necessita e que almeja para a sua vida. Então, Deus dá um conselho àquele povo. Não deixe com que a situação faça vocês esquecerem do que eu sou. Que como com mão forte, eu agi, eu livrei, eu protegi, eu guardei, eu abençoei. E é isso que tem que estar no coração de cada um de nós. Com mão forte, o nosso Deus vai nos abençoar. Com mão forte, Ele vai operar o milagre e a bênção que nós precisamos e necessitamos. E assim, acredite na resposta, na grandeza e na virtude do nosso Deus. Então, é esta mensagem que eu deixo para você. Que você, de fato, venha lembrar do que o nosso Deus é capaz e poderoso de operar em sua vida. E você vai desfrutar das manifestações do poder de Cristo Jesus. Vamos orar agora? Vamos apresentar a sua luta, a sua beleza, a sua situação ao nosso Deus? E creia que como Deus fez na vida de Israel, Ele vai fazer na tua vida, em nome de Cristo Jesus. Se possível for, feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos em mais uma oração da meia-noite. Um momento aguardado por muitos, pois é neste momento, Senhor, que muitos têm encontrado a força, o ânimo, que têm se preenchido com a palavra que é anunciada, que têm se fortalecido com a oração, que esta pessoa recebe. Eu creio em que tu és um Deus de maravilhas, que tu és o Deus que fez o mar se abrir, o sol parar, a estéreo, mãe de filhos, que o Senhor fez, Senhor, o machado flutuar. O que poderia essa pessoa estar enfrentando agora, que o Senhor não possa resolver? A doença é incurável, o Senhor pode curar. O coração endurecido, o Senhor pode quebrantar. A porta fechada, o Senhor pode abrir. O Senhor pode tudo. Eu costumo até dizer que se o Senhor quiser, o Senhor faz chover de baixo para cima. Porque agindo o Senhor, quem impediria? Se o Senhor é o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. E eu venho, Senhor, apresentar a estas pessoas. Primeiro eu te peço, fortalece a fé de cada uma delas. Anima o desanimado. Talvez essa pessoa, com a luta que está vivendo, com a batalha que está sofrendo, ela tenha esquecido de quem o Senhor é e do que o Senhor pode fazer. Mas eu peço ao Senhor que venha avivar a fé desta pessoa agora. Que venha despertar a comunhão desta pessoa agora. Que venha tocar na vida dela do alto da cabeça as plantas dos pés. E que tudo venha se fazer novo, Senhor. Estende as tuas mãos, opera o milagre e faz as maravilhas acontecerem, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado. E que toda e qualquer ação do mal, que porventura existir, que venha cair por terra. Que venha sair o medo, que venha sair a incredulidade, que venha sair a opressão, o sobrecarrego. A obra de Satanás, que porventura tenha agido sobre a vida destas pessoas, saia agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ação do mal saia, suma e desapareça. Assim eu abençoo e consagro esta água, que seja ela um veículo do poder de Deus, para transportar a unção de Cristo Jesus. E que milagres aconteçam ao utilizar desta água para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu consagro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer, diga amém e pode tomar de sua água. Graças ao Senhor Jesus, nós estamos chegando ao final de mais uma oração da meia-noite. Lembre-se, não deixe nenhuma luta, nenhuma dificuldade, fazer com que você esqueça de quem é o seu Deus e do poder que Ele tem. As doenças, as crises financeiras, o problema familiar, nada disso é maior e mais forte do que o nosso Deus. Basta a gente confiar e acreditar nele e o milagre com certeza vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo te abençoe, Ele te dê uma excelente noite. Até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Seja cristocêntrico. O Senhor Jesus Cristo